Pois é, senhoras e senhores, cada dia temos uma lição diferente, não é mesmo? Provavelmente vocês aí já viram o vídeo que eu trouxe recentemente aqui no canal, que no caso mostrava a épica batalha contra o Trollface barra Trollge. E basicamente naquele vídeo eu tinha o contexto somente a respeito do Trollface, né? Que é um meme aí de longa data aí que já está há anos e anos perambulando na internet. Porém, eu não sabia o que ou quem era o Trollge até vocês falarem aí nos comentários daquele vídeo. E eu preciso dar um contexto pra vocês aqui porque é extremamente importante, considerando que o mod que a gente vai jogar hoje retrata exatamente esse personagem. Aparentemente, há um tempo atrás, um usuário do site Reddit chamado UnfunnyMan123 postou uma série de vídeos no canal dele com uma contagem regressiva de dias dizendo diversas frases extremamente misteriosas, como por exemplo Trollge está vindo, busque ajuda antes que o Trollface seja solto e toda resistência será fútil. Pois é. Pode-se dizer que temos um clima bem pesado aí, não é mesmo? Aparentemente, esses vídeos retratavam a chegada de uma entidade bizarra e extremamente assustadora. E bom, provavelmente vocês devem estar se perguntando que diabos são aqueles incidentes do Trollge que a gente tanto vê aí na internet hoje em dia. Bom, se eu fosse resumir aqui em poucas palavras, se trata basicamente de versões macabras de tirinhas conhecidas e clássicas aí dos memes. Um exemplo perfeito pra isso são as clássicas tirinhas do Zalgo, que basicamente é um personagem na mitologia das Creepypastas que invadia diversos quadrinhos e possuía eles. Fazendo com que tivéssemos resultados extremamente perturbadores, como é o caso desse exemplo que você tá vendo aí no quadrinho do Garfield, que no caso é só um dos vários exemplos que temos aí. Basicamente, esses incidentes do Trollge são exatamente a mesma coisa com uma pequena diferença. Vou pegar um exemplo pra vocês. Provavelmente vocês já devem ter visto aquela tirinha clássica do Trollface, que no caso foi uma das primeiras que foram feitas aí, que é aquela dele falar que você passa óleo no corpo e você vai sair voando, tá ligado? Pois bem, nessa versão desse incidente do Trollge, é como se o personagem tivesse invadido essa tirinha e tivesse colocado uma situação extremamente perturbadora nela, como por exemplo nessa tirinha onde ele fala pra você se cobrir de sangue e pra voar no sangue, tá ligado? É uma parada bem bizarra. E uma coisa pra se notar é que no final de cada um desses quadrinhos, temos uma data, como se fosse uma espécie de presságio de algo que vai acontecer nessa data que ainda não chegou. Resumidamente, o Trollface de fato reviveu, só que ele não é mais aquele personagem bricalhão que a gente tanto conhecia. E é exatamente disso que se trata o mod de Friday Night Funkin' que veremos no vídeo de hoje, que no caso se chama The Blue Balls Incident, também conhecido como o incidente das bolas azuis. As bolas azuis vocês já devem conhecer, né? Aquela tela de game over quando você perde uma música do Friday Night Funkin' que as suas bolinhas azuis ficam vibrando na parada, tá ligado? A grande diferença aqui é que eles colocaram isso como se fosse uma espécie de incidente, indicando que o Trollge está por vir e ele está nesse mod prestes a surpreender todos nós. Bom, eu estou jogando uma versão aqui em PTBR feito pelo nosso querido canal Sou Legal, cujo link está aqui embaixo na descrição, tá bom? Então vai lá dar uma conferida nos seus trabalhos porque ele basicamente faz traduções de vários mods de Friday Night Funkin'. Bom, eu não preciso nem falar que eu estou extremamente ansioso pra jogar esse mod aqui. Então, sem mais delongas, já deixa o seu like aqui nesse vídeo pra fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui no canal porque, afinal de contas, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. E se inscreve aqui no canal pra você não ficar de fora de nenhuma novidade e nenhum dos vídeos novos que a gente traz aqui. E mais um recadinho bem legal aqui pra vocês, tá? Se vocês gostaram dessa maravilhosa camiseta que eu estou usando neste exato momento, que mostra o nosso querido marsupial favorito, tá de lado essa camiseta? Vai, produção, fica, mostra a réda aqui, ó, essa camiseta aqui. Se você gostou dela e quer ter uma pra você, então não se esquece de visitar a loja do nosso canal que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e garanto uma já pra você, assim como diversas outras tampas que temos lá, inclusive de Friday Night Funkin'. Aproveita a promoção que está rolando neste exato momento lá, onde você compra qualquer moletom da loja e você ganha uma camiseta de graça utilizando o cupom UMA CAMISETA, tá? Só colocar o moletom, a camiseta que você quer, pode ser qualquer uma da nossa loja. E quando tiver tudo num carrinho de compras, você aplica esse cupom, tá? Então é uma parada bem fácil, aproveita lá e corre enquanto é tempo. Dito isso, senhoras e senhores, vamos ver do que de fato se trata esse incidente bizarro. Ô, louco, já dá pra ver que a fonte... Ok. Eu ia comentar que a fonte da parada tá diferente, até apareceu uma criatura extremamente bizarra lá, que aparentemente tá em parceria com o criador disso aqui. E só um detalhe, o criador disso aqui é brasileiro? Porque aqui na pasta tá escrito Terminei. Tá ligado? Eu não faço ideia do porquê. Se o criador é brasileiro, meus parabéns, um salve pra você. Se não é, meus parabéns, um salve pra você do mesmo jeito. Enfim, Friday Night Funkin' The Blue Balls Incidentes, senhoras e senhores. Temos aqui a tela de título. Ela já tá bem misteriosa, tá ligado? Já dá pra ver que o posicionamento da namorada tá meio diferente do comum, tá ligado? E temos a cara do Trollface na frente dela, o que indica que, de fato, o nosso querido Trollge, que não é tão querido assim, estará aqui para atazonar a nossa vida, tá? Agora, até onde eu sei, tá? Pelo menos pelo que falava na página da tradução e tudo mais, eu sou legal. Parece que isso aqui tem dublagem. Isso aqui foi dublado, de fato, pra PT-BR, não só legendado, tá ligado? Então, sem mais delongas, vamos ver do que se trata esse tão misterioso incidente. Ah, ah! Ah, sério? Já? 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 Ah! Pera, calma. Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui, que eu aumentei sem querer. Tá. Ok, acho que agora tá melhor. Aviso. Você está acessando a FCC, sistema de casos. Procega com cuidado. Cara, eu tô sentindo que eu tô mexendo com SCP aqui na parada. Será que essa é a referência? Tá. Não começou com nenhuma espécie de menu principal, tem que apertar alguma coisa? Vamos lá. Ok, vamos prosseguir. Caralho, olha esse menu, velho. Quem diria que a gente estaria jogando um .ez dentro do Friday Night Funk de novo, senhoras e senhores? Olha só, velho. Parece um jogo de terror isso aqui, velho. Parece, sei lá, SCP. Aquele jogo bizarro lá dos olhos que fica te perseguindo, tá ligado? Parece uns jogos mais clássicos, assim, uma pegada mais retrô, tá ligado? Bom, eu vou entrar direto no Cases aqui, que acho que seria semanas, né? Mas no caso aqui são Cases. Caralho. Ô, toda a estrutura disso aqui tá muito diferente, tá muito perturbadora, tá ligado? Bom, vamos lá então. Trolls de Cases 023. Vamos começar. Beleza, partiu. Ah, temos uma carta da Derpina aqui, agora que eu vi aí embaixo. A fundação de contenção, a Trolls, liga e convoca. Agente Blue Bows. O indivíduo Trolls foi detectado percorrendo o seu mundo. O nível de ameaça é baixo, mas recomenda-se cautela. O microfone especial feito de proteínas anti-Trolls será enviado pra sua missão. O microfone especial feito de proteínas anti-Trolls, velho. E que mundo que eu achei que ia estar lendo uma coisa dessa, tá ligado? Atenciosamente, Derpina. Então dá pra ver que a Derpina aí é basicamente o Morfeu da parada. Vai mandar o pessoal pra fazer os rolês aí e tal, usar o grande mentor do rolê todo, tá ligado? E, ok, a gente Blue Ball, acho que seria a gente, né, com as bolinhas azul vibrando quando a gente perde. Partiu. Vambora. Vambora. Agora. Vamos arregaçar o cu desse otário. Eu me lembro de quando eu acordei. Tudo parecia tão dublado. Ok. Tem que passar o diálogo. Caralho. Calma. Tá safe. Tá safe. Mano. Mano. Ô. A dublagem disso aqui tá foda, hein? Ok. É, rapaz. Como eu falei pra vocês, né, o Trollface de fato reviveu depois de muito tempo. Só que as coisas não são tão legais quanto parecem assim, né? 2010, Nova York City, tá ligado? Tem uma foto antiga dele todo feliz aí. E é de fato... Não é o que tá acontecendo agora. É, boa pergunta. O que que aconteceu? O meme morreu. Os memes sempre morrem. É o fim inevitável de todos eles. porque... Sei lá, porque foi bom pra época. Só. Por quê? Já respondi, velho. Você quer que eu responda quantas vezes? Eu acordei, eu me senti triste. Triste e abandonado. É, ele de fato foi, né? E me confortava. Eu estava tão sozinho. Isso é meio perturbador, né? Quando você faz meio que... Quando você intercala isso que tá acontecendo com ele com, tipo, sei lá, uma pessoa no mundo real, talvez. Não uma pessoa que reviveu dos mortos, que isso não existe até o presente momento, tá ligado? Mas, sei lá, uma pessoa que foi abandonada e você vê o sentimento da pessoa depois de tanto tempo de reclusão, talvez. Sei lá, meio perturbador isso, né? Bizarro. Achar quem? Eu? Ah, meu amado amigo. Ih, rapaz. O que eu fiz? Por quê? Só por quê? Mano. Cara, isso tá muito bom, velho. Ih. Eita! Nossa, o Boyfriend tá bizarro aí, hein? Olha. Só voltou a brilhar o olhinho vermelho agora, tá ligado? Já tá parecendo até o Sonic aí. É, isso foi tão macabro quanto o olhinho vermelho, confesso. Ok, Bip. Caralho, tá tudo... Caralho, coitado, velho. Tá morrendo de fome do lado do lixo. Nossa, olha esses sprites diferentes, velho. Olha essa namorada, tá muito diferente, cara. Tá segurando radinha em cima do lixo. Dá pra ver que a gente tá numa rua. Parece o cenário do White aqui, tá ligado? Tá ligado? Ok, vamos prestar atenção na música. A interface tá totalmente diferente também. Sei lá, parece uma espécie de suplicança, tá ligado? Dá pra ver que existem vários trolls diferentes, né? Como foi falado no começo. Vamos ver. Parece que eu tô com um pouco de dó de jogar isso aqui, mas beleza. Nossa, o que aconteceu com o NW-A? Peraí. Mano, os personagens bugam muito, velho. Quando você erra, o que acontece? Olha... Eu perdi? Por quê? Que é comum de acontecer? O que eu fiz? Isso tá em inglês. Eu não sei o que aconteceu. Eu morri, eu não vi a barra. Só tava errando pra ver o bicho piscando, velho. Isso não é minha culpa. Derp. Herp Derp. O Derp é um dos memes, caso vocês não saibam. Ou talvez a Derpina, não sei quem que ele tá se referindo aqui. Me perdoe. Puta merda. No meio da música é isso? Caralho. Ou eu, de fato, morri? Acorde. Você tem um troll para fazer. Você tem uma trollagem para fazer, aparentemente. E o texto ficou amarelado por algum motivo. Ok, tem que apertar. Ok. 3, 2, 1, Go! Tá, eu acho que eu acabei perdendo, então. Ou não, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu, mas isso me deixou meio desconfortável, confesso pra vocês. Mas, cara, eu adorei esse sprite, esse sprite novo do namorado e da namorada, velho. Só a mão no bolso que tá meio bugada. Mas, de resto... É a mesma busca. Eu acho que eu perdi. Eu fiz idiotice, tá ligado? Então, vamos tentar não perder dessa vez. Vamos parar de ver os personagens piscando na tela e vamos fazer o trollface piscar pra fora da existência, tá ligado? O trollge, no caso, né? Vou tentar não errar nada! Daqui a pouco a namorada cai pra dentro desse lixo aí, velho. Olha isso, velho. Isso não foi intencional, tá ligado? Mas... Ok. A música é com um ar bem melancólico, tá ligado? Estranho, parece que ele tá meio feliz no ícone ali embaixo, tanto que ele tá perdendo, velho. Peraí, ele abriu o olho? Ele abriu o olho! Ou ele já tava com o olho aberto? Peraí, tá acelerando a impressão minha? Tá. Ele de fato abriu o olho. Ele tá mudando durante a música, velho. Caralho, nunca tinha visto isso. Pelo menos não que eu lembre. Cara, coitado, velho. Tá morrendo de fome. Dá um pão com um salsicha pra esse cara, velho. Coitado, mano. Tá magro com sua porra, velho. Não sei se eu quero continuar cantando isso. Tô ficando meio triste, velho. Tô ficando meio triste cantando com o maluco, velho. Ele parece o fantasma da ópera, velho. Só que depois de cinco semanas sem comer, velho. Opa! Tá. Então ela começou a vibrar. Para de fazer a minha tela vibrar, velho. Meu Deus! Peraí, travou o jogo? Por que vocês dois não podem me deixar em paz se eu sair daqui? Bom, por quê? Porque bebop. Essa é a minha resposta pra você. Ah lá, tá vendo? Filho da puta, velho. Ok. Eu estou cansado. Se você não sair daqui, eu irei ter que me forçar a sair. Ih, rapaz. Deixa ele descansar. Deixa ele quieto. Não tá fazendo mal pra ninguém ainda, velho. Quando ele fizer, nós ver, nós remediar a parada. Foda-se, mano. Coitado, velho. É, ele estava assim no começo da música. Puta que pariu. Ele vai obrigar a gente a sair, então. O que ele vai fazer, mano? Esse mod está desconfortável e bem perturbador, cara. Tá me lembrando, tá me dando uma vibe de everywhere tendo funk. Daquele mod do hospital. Peraí, começou do nada muito mais rápido. Bora. Nossa! Tirou o machado do cu, meu nobre. Ó, tem uma árvore que você pode cortar com esse machado. Se quiser, eu te levo direto pra ela, sem problema nenhum. Meu Deus, velho. O bagulho está ficando sério agora. Eu não me apavoro com o machado, não, velho. Ai! Caralho! Que? Deu um zoom na tela. Calma. Cara, eu dei um efeito muito foda aqui. Calma. Cara, que efeito foda, mano. Nossa! Olha o olho dele. Acabei de ver, velho. Caralho! Uma luta chapadaço, velho. Sete semanas sem dormir, velho. Ficasse desse jeito aí. Joga muito Dark Souls à noite que você vai ver se ele vai ficar assim, velho. Esse maluco está puto, velho. Tentou zerar Sonic.iz e não conseguiu. Ficou desse jeito aí, velho. Ficou putaço, mano. Jogou o mod do White 3 vezes seguida. Ficou assim, ó. Tá, ele está com uma cara meio perturbada. Os ícones de vida sumiram. O que está acontecendo com a minha tela? Tá, ele trocou uma... Meu Deus! Ok. Eu achei que tinha travado por um momento. Isso não funciona comigo, meu consagrado. Você tem que me expulsar na base da porrada do tiro ou explodir num restaurante. Aí eu saio de boa. Ou não. Não, ainda não. Quando eu pegar o seu machado e cortar aquela árvore que eu te falei, eu vou conseguir, velho. Já me arrependi no momento que eu abri esse mod. Ih, caralho. Começou. 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 Começou um incidente, senhoras e senhores. Agora o bagulho vai ficar louco, velho. Olha essa cara de perturbado dele. Olha essa cara, velho. Acho que assistiu Stranger Things, velho, por uma noite. Bip! Essa é a minha resposta. 3, 2, 1, 4. Vamos. Ai! Caralho, do nada! Nossa, olha o ícone dele, velho. Senhoras e senhores. A trollagem vai começar. O massacre de setas vai começar. Ah! Cara, é feio demais, mano. Essa música tá pesada. Gostei que ele mexe no cabelo que ele não tem. Careca! Mano, olha... Esses efeitos visuais, velho, tão muito fodas. Olha isso, velho. Ah, ele dança. Ele tá fazendo uma posezinha. Sensualizando pra namorada. Mano, esses efeitos, eles deixam a parada muito mais cinematográfica, velho. Tá muito da hora isso aqui. Segura a namorada! Segura o rádio! Uh! Meu Deus, que da hora essa música, velho. A cara da namorada... Essa música tá muito foda, velho. Fica aí, namorado. Não some ainda, não. Calma. Deixa aquele gato escroto aparecer que você vai embora. Pera aí. Fica aí. Fica aí um pouco. Uh! 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 Eu já não consigo ver normalmente. Você quer que eu vejo as sete escuras? Você acha que eu sou dodói, velho? Eu sou! Nossa. Olha isso, velho. Olha esses efeitos. Meu Deus, ele tá... Ele tá agrupando a barra! Para! 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 Agora que eu vi que a... Filha da puta, tá me trolando, velho. Tá fazendo o que prometeu, velho. Caraca, mano. Quase me matou, velho. De bosta. Por bosta morri, velho. Bom, pelo menos tá fácil. Relativamente fácil a música. Melhor cala a boca, né? Vai que... Vai que o bagulho desse de baixar o demônio. Nossa, tá muito louco isso aqui. Tá muito louco. Tá muito louco. Para de gorfar na minha música. Meu Deus! Nossa, eu não consigo ver. Ai! Ai! Ele tá ficando imperialista, velho. Ele tá virando uma culpasta. Ah! Ah, filha da puta. Nossa, tem uns memes ali de f... Oh, que épico, velho. Fiquei arrepiadinho. Tem uns memes ali de f... Piscando e foda-se, velho. Namorada só, só de boa. Olha! A carinha dele ali atrás, velho. Caralho! Nossa, vou ficar até quieto aqui, velho. Caralho! Não bota a minha barra no final de novo, não, velho. Por favor. Ah, ele... Ele tá morrendo, ele tá morrendo. Ainda bem que o creminho anti-trolagem que passaram no microfone, tá ligado? Já deu bom, já. Nossa, mano. Que bagulho cinematográfico foda. Pode ter mais? Isso é tudo minha culpa. Eu fiz todas aquelas coisas terríveis com ele. Como que vou encarar meus pecados se eu não consigo nem derrotar esse pirâmide? Bem, faça logo o que você tem que fazer. Caralho! Meu Deus! Ô, tô com dó dele, velho. Tô com dó, mano. Não quero fazer isso, não, velho. Vai embora, sai andando. Vai derrotar... Vai explodir uma bomba na cidade que você ganha mais, velho. Você vê que o cenário tá normalizando aqui, ó. É como se fosse o Fatality do Boyfriend isso aqui, velho. Caralho, mano. Ô, do nada, tipo... Entrou diálogo dentro da música, voice action, assim, sem caixa de diálogo. Mano, esse mod tá me impressionando muito, velho. Tá muito bom, cara. Quanto tempo será que o cara trampou nisso aqui pra fazer isso, mano? Caralho, morreu sorrindo ainda. Olha a cara de satisfeito que nós tá. Caralho. Ô, ô. Pegou um... Ele ainda agradeceu. Ô, pegou um pouco. Pegou um pouquinho. Pegou um pouquinho. Esse pegou no lado sentimental, tá ligado? Agradecimentos especiais. Puta merda! Que mod foda! Que mod foda! Meu Deus do céu, velho. Pô, esse mod, ele conseguiu contar uma história em, tipo, quatro músicas, assim, tá ligado? Muito foda, velho. Bem triste o meme, tá ligado? As músicas pegam pro lado mais sentimental. A história também, cara. Adorei, velho. Acho que vai passar, provavelmente, todas as pessoas que trabalhavam nisso aí, tá ligado? Bambunda. Paiasso, mata você. Cara, as pessoas que trabalharam nisso aqui, puta merda. Olha o seu legal aí, obviamente, né? Responsável aí pela dublagem e tradução do bagulho. Parabéns. E você. Ah, obrigado. Muito obrigado! Valeu. Você. Eu o quê? Que que é eu? Eu tenho algo pra mostrar pra você? Se for o pau, eu vou fechar o olho, hein? Vou fechar o olho. Aperte Enter pra continuar. Ok. Tá, vamos ver isso aqui. Codinome. Só uma pequena trollagem. Anomalia T02 foi primeiramente gravada no mundo C124. Em uma área urbana densamente popular chamada New York City. A origem da entidade ainda é desconhecida, mas é assumida ser algum tipo de... Tal coisa que foi contaminado por células TP. TP? O que é TP? Troll alguma coisa? Troll puto? Troll pinto? Depois de ser exposta a células Troll pinto, o usuário afetado se isolou. Entrando em um estado dormante por uma quantidade de tempo indefinida. Após seu despertamento, a entidade em preparação ao incidente Stairway to Heaven. Caralho, Led Zeppelin do nada aqui. Em que o abastecimento de água da cidade foi adulterado com e enchido com substâncias similar a óleo. Causando centenas de milhares de cidadãos a voar pro céu após entrarem em contato com a substância. Aquele meme clássico que eu falei pra vocês no começo do óleo, tá ligado? Esse fenômeno foi gravado em uma fita VHS e foi achado debaixo de destroços após o sumiço da anomalia. A fundação adquiriu a fita com sucesso. Descobrimos o uso das habilidades da entidade 547B, que está atualmente localizada em Chernobyl, provavelmente. Não sabemos com certeza que a entidade é capável. O que é capável? Você pode colocar uma capa nele? Que ele voa? Tô brincando. Sua desaparência é um dos maiores mistérios da fundação. Status desconhecido. Nível do perigo. Nulo. 0001. Meu Deus. Tem outro aqui. Codinome exaltado. A anomalia tal, tal, tal. Foi anteriormente conhecida como aclamada artista Jenkins, um famoso pianista, em 2010. Sua carreira parecia promissora. O indivíduo possui centenas de milhares de fãs, mas ele de repente desapareceu sem deixar um traço. Aparentemente, entre o ano de 2000... O cara parece o Godzilla. Isso aqui coloca um X no ano, tá ligado? Mas ele de repente desapare... Tá, eu já li essa parte. Teve uma direta contaminação com tal, tal. Separadeiro antes do ano de 2020 e poucos. Permanece desconhecido. Mas no primeiro avistamento ocorreu uma enceada do centro urbano conhecido como Rio de Janeiro. O quê? Rio de Janeiro, velho? Brasil tá aqui? Será que isso foi da adaptação da tradução? Ou será que isso é original mesmo? Onde o homem notificou a polícia sobre um homem vestido em preto, carregando o que parecia um corpo. Nos dias seguintes, houve várias ocorrências de pessoas desaparecendo perto da enceada. Provavelmente foi a blusão. Provavelmente. Confia. Pode olhar no armário dele. Eu sei que tá lá. Tô brincando. Não sei, né? A fundação também possui a intenção de enviar um agente para a região com o objetivo de investigar a situação. Estátua sob revisão e nível de perigo desconhecido. A identidade do sujeito foi confirmada com o uso das habilidades de T0048. Codinomes... Mano, tem vários... Isso aqui é literalmente um SCP. Os caras criaram o universo dentro desse meme, dessa creepypasta, tá ligado? Isso é foda, mano. Foi vista pela primeira vez andando pelas ruas em um centro urbano. Ok, ok. Eu vou pular aqui. Tá em português. Vocês podem ler, tá ligado? Anomalia foi avistada sentada em um banco perto de um beco. Patientemente esperando pelo indivíduo D23. Após um curto período, Anomalia foi vista carregando o corpo de D23. D23? D23, não é X-Men? Ah, não é X-23, né? X-24, sei lá. Que estava com seu corpo mutilado e seus olhos chamuscados. Após suas ações, Anomalia correu para o beco, onde permaneceu quieta até a chegada do agente Blue Bows. Prende a gente conta. Ué, será que isso aqui foi o cara que a gente acabou de enfrentar? Não sei. Codinome, o Palhaço Feliz. Nossa, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. Algo começou... Tá, isso aqui é o Palhaço Feliz. Será que é a porra do Trick Clown, mano? Algo sombrio, só a contaminação não ocorreu, mas... Tá, tá. Vendamos isso. Esquentam os dias, tal, tal, tal. Caralho, mano. Crianças desaparecidas. Ok. Mano, que bizarro, velho. É T0076, né? Em processo de tal, tal, tal. Ok. Tem várias coisas aqui, tá ligado? Codinome, troll face. Acesso negado. Ui, caralho. Não dá pra ler sobre o troll. Será que se eu botar o código 666 virando sereia, será que ele abre? Obrigado. De nada. Eu que agradeço. E é isso. Não, não dá pra fazer mais nada. O jogo me travou aqui. Caralho. Ô, que jeito mórbido de terminar um mod, tá ligado? Que jeito bizarro, velho. O jogo termina na tela de obrigado e acabou, velho. Você leu o que você queria ler, agora vai embora. Foda-se. Some aqui da zona 069, tá ligado? Puta que pariu, hein? Esse mod aqui não foi brincadeira, não, velho. Bom, senhoras e senhores, definitivamente esse foi um dos mods que mais me surpreendeu, tá? Eu confesso pra vocês que eu estava com a expectativa bem baixa, até porque eu imaginei que ia ser somente um mod, sei lá, com músicas legais, com uma dinâmica bacana. Mas esse mod explodiu minha cabeça, tem muito mais coisa, tá ligado? Eu tô literalmente jogando o jogo do SCP aqui dentro do Fire Night Funk, parece, mano. O fato de eles conseguirem contar uma história extremamente misteriosa, né, com aquele ar todo de documentos secretos, de arquivos do governo, de fitas escondidas, e ao mesmo tempo contar uma história de uma criatura perturbadora e de uma forma emotiva ainda por cima, eu achei do caralho. O cara conseguiu fazer isso aqui em praticamente 15, 20 minutos de gameplay, achei pica pra cacete, me senti mal, dando um pau no troll de depois, mas eu confesso pra vocês que, ó, valeu a pena. Toda a equipe que trabalhou nesse mod aqui, e o Solegal também que trabalhou na tradução e na dublagem, meus parabéns, todos vocês são fodas, eu amei isso aqui, tá ligado? E eu tô muito curioso pra saber se a gente vai ter outros incidentes como esse aqui, tá ligado? Então, só o tempo dirá, tá ligado? Se o criador botar toda essa equipe que trabalhou nesse jogo pra fazer umas outras versões, vocês podem ter certeza que eu vou trazer aqui também, tá? Eu acho muito foda, eu adorei, assim, a origem desse meme, eu confesso que eu não conheci o troll de até vocês me citarem nos comentários. E eu achei muito perturbador, tá ligado? Então, meus parabéns aí a todos os envolvidos, e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, tá ligado? Mas, e aí, o que você achou desse incidente aí das bolas azuis, tá ligado? Nossas bolas não ficaram azuis, pelo menos não muito, eu imagino, né? Mas, de qualquer maneira, foi um mod bem foda e eu espero muito que vocês tenham gostado, então aproveita pra comentar aqui embaixo o que você achou da parada. Não se esquece também de deixar um like aqui nesse vídeo, se você ainda não deixou, pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui no canal. E se inscreve aqui também, se você não se inscreveu, que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk, tá? Aproveita também pra conhecer as coisas da nossa loja, e aproveitar a promoção de você levar o moletom e ganhar uma camiseta de graça, como essa daqui, que eu estou mostrando pra você. Eu não vou tirar a roupa aqui também, porque é muita preguiça, tá ligado? Dito isso, senhoras e senhores, eu tenho alguns arquivos confidenciais pra ler melhor aqui, então eu vou me despedindo por aqui, e a gente se vê no próximo incidente, tá bom? Um beijo pra vocês, valeu, falou, até mais e tchau!